E aí Escutem, eu só tô gravando esse vídeo aqui agora porque eu acho que eu tô ficando bom, então quero mostrar minhas habilidades pra vocês Tô de novo aqui com o... O Robin Eu sou o Batman, você é o Robin Você é o Robin, eu sou o Batman Não, você é o Robin Respeita Respeita Eu sou o Robin Ah é? Ah é? Pode bom ele então Não, não, pera, não, eu vou conseguir velho, pera Mano, você me obrigou Ah não, eu ia fazer um mapa mais pesado de todas Defenda a maleta Você tá defendendo, como sempre Você só defende velho Faça a sua seleção Meu Deus, só vai dar uma bugada agora Mano, minha primeira arma foi a Pump Ah mano, a minha A minha Teve que ser apesada aqui Pera, será que ela vai upar de Miguel? Ah, ela não foi a upar data de Miguel Ah não! É? Bora lá, bora lá Vou fazer aquele... Grava, caça E fazer aqui o truque da caixa Nossa, o outro ali... Mano, eu matei o outro ali de uma maneira tão... Mano, o nada é sustento galera, eu sou uma caixa Nossa mano, que susto! Mano... Nossa velho, que desgraçado O cara ficou escondidinho ali atrás da porta Ah mano, por que você sai da caixa velho? Nossa, eu também coloquei uma facilidade aqui em cima também Meu Deus que bruxo, meu Deus Que susto velho Uma maleta de informações foi roubada Mano, o que eu to editando aqui? Deixaram uma maleta de informações cair. Matei o cara, matei o cara, matei o cara. Matei a outra, matei a outra. Ai, granada, ai bomba, ai bomba. Uma maleta de informações foi roubada. Uma maleta de informações caiu. O cara tá com bomba, viu? Tá louco, tá louco. Nossa, ele é bom HS, cara. Cadê? Não. Mataram eles. Uma maleta de informações foi roubada. Matei. Nossa, mano. Nossa, eu quis tirar meu fone, mano. Fiquei trocar de fone. Uma maleta de informações foi roubada. Uma maleta de informações foi roubada. Mano, o som do jogo tá gigante. Mano, o som do jogo. Deixaram uma maleta cair. Olha o cara correndo ali. Pega, pega. Matei. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Uma maleta de informações foi roubada. Uma maleta de informações caiu. Não, cara tá roubando. Não, cara tá roubando uma maleta de informação em cima, velho. Não, não, não. Não, não, não. Ia ser uma treta. Se ela for de isso, tita. Uma treta do século, velho. Uma maleta de informações foi roubada. Mata na pistola. Calma. Ah, não acredito. Tinha que sendo, velho. Que louco, velho. Mas, cara tá louco, velho. Tô louco, velho. Que sentido dano. uma maleta uma maleta de informações foi recuperada e os caras roubam mano não sei se não desgraças estão lá na base velho a não maluco já era o maluco vai embora o maluco ele é doci meu deus o maluco já saiu o maluco a sua piranha a vitória dos atacantes não sei aproveitar trocar de fone a captura e a maleta de informações e a nossa mãe ficou mais alto que antes é mas ficou mais alto que antes meu deus pera a nossa tica baixou o rumo dos efeitos sonoros e aí o nosso pronto baixei agora consigo não consigo não meu deus uma maleta de informações foi roubada nossa nossa mas já estamos roubando mano nossa já ganhamos nossa que balaço bom trabalho mas eu preciso muito abaixar o som dessa mulher velho a música muito alto defenda a maleta de informações mano nossa nunca vou conseguir definir nossa nunca vou conseguir defender com esse volume alto a nossa é sério velho a gente pega eu vou pegar outra semingarda mano eu vou ter duas vezes semingarda pelo menos mano calma aí a smg já era mesmo ah não renderizou a cidade é a cidade não renderizou mano esse vídeo era né pronto mano mano eu tô com duas mano eu tô com duas pumps velho nossa senhora que bala meu deus do céu ah não agora você vai vim aqui você vai voltar aqui você só faz o que vai acabar vindo cara me tampou mano mano não tô nem dentro a nossa mano outro balaço que eu dei jesus eu não entendi porque que eu dei cem de dano de peito né mas ok mano tô dando muito balaço bonito velho eu tô me achando muito bom agora meu deus que susto tem um cara aqui embaixo velho ah não deu mano eles colocaram esse bagulho de recarregar mano quando você tá com duas pump uma maleta de informações foi roubada vai 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 depois vou pedir para o meu primo arrumar meu fone velho uma maleta de informações foi roubada morreu tá de boa tá de boa aqui galera os caras não protegem velho protegem para o meu filho gente vou merda vou merda é burra é assustível calma maleta de informações recuperada maleta de informações recuperada uma maleta de informações foi roubada não mano nossa o cara ficou parado olhando pro cara velho deixaram uma maleta de informações caindo uma maleta de informações foi roubada deixaram uma maleta caindo os caras já ganharam uma maleta de informações uma maleta de informações mas ganhou não matei você foi lá e defender caga não aqui é habilidade mano eu tô melhorando esse jogo vai 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 acabou vola definir do outro lado é uma maleta de informações foi roubada é uma maleta de informações foi roubada encostou em volta galera ah não mano quando eu estou finalmente pegando material a maleta foi recuperada boa é disso que eu tô falando mano tô muito habilidoso velho com esse chat pack uma maleta de informações foi roubada vai ninguém passa de mim não eu sei quem é você verdadeiro toma acho que vai escapar de mim assim cara valeu 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 ô louco nice 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 maleta de informações recuperada acaba logo tem um cara tentando me dar uma rajadão aqui mano alguém vem aqui comigo eu preciso de ajuda tô indo ah tem um cara tentando me acertar nossa senhora toma mano tô jogando muito bem velho que que tá acontecendo comigo eu tenho um cara lá na base inimigo velho será que eu vou lá não sei tem um cara lá na base deles me rajando então eu quero ir lá velho não sei se eu vou lá e aí parabéns mano nós mandou muito bem velho mas tá indo muito bom mano mas tá imagina triplo shotgun capture a maleta e e faça a seleção eu quero esse aqui de explodir grudante mano agora minhas armas que vai ficar lendária jão eu tô assistindo midas a não não ficou lendária mas ok eu tava assistindo midas também uma maleta de informações foi roubada deixar uma maleta de informações cair uma maleta de informações foi roubada vai deixar uma maleta de informações cair uma maleta de informações foi roubada a gente já ganhou tá de boa é uma maleta de informações foi roubada e aí galera pode falar mano a gente tá ficando bom eu consigo que surto de adrenalina nova tecnologia versatilidade disparado e aí galera quem quiser eu tentar jogar com nós já pode a gente já tá no 50 assim quantos por cento quarenta e não tamo estilo flex mas tamo bom eu queria falar uma coisa é a calma deixa eu ver o nome do moleque obrigado fernande não obrigado fernando hernandes por esse comentário carinhoso valeu amigo você é parça não sei se você vai tá vendo esse vídeo já vi que a cidade não carregou mas ok eu já vi que tá tudo proteja a maleta parecia um motor de cocô mano parece os caras construíram os prédios de cocô faça a sua seleção mano eu quero pump velho eu tô muito bom de pump eu não consegui pump velho eu não consegui pump mas eu não quero também aquela outra lá um problema não ok eu tô com a dor de pesado o que o correto não é gente que protege já na fila veja na parte se liga no mercado para retirar para retirar na porta o cara de guarda-chuva o cara tá de guarda-chuva velho ai meu Deus ai meu Deus nossa mano tá vindo exército velho uma maleta de informações foi roubada nossa que isso mano tá errando tudo o ratinho mano o ratinho aqui velho meu Deus cuidado Marcos tá vindo exército eu tô vendo ali ó nossa vai 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 tá de boa eu não vi ela velho eu tenho material eu tenho material vou construir aqui ó ah o cara já construiu mas beleza uma maleta de informações foi recuperada os cara vai ver que nem louco os cara vai ver que nem louco o cara constrói que nem a cara dele né moça mano roubei o cara aqui o cara vai pegar a maleta o cara vai pegar a maleta ah não tem um ratinho aqui ó ó ratinho um ratinho um ratinho ai pegando o para trás aqui ó ai 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 pegou a maleta pegou a maleta um ratinho ratinho deixaram uma maleta de informações caia olha os cara tá muito ratinho velho a antena tá toda presa não tô vendo nada nem surgiu ainda Uma maleta de informações foi roubada Pronto, mataram, mataram É que eu não consigo te escutar direito, mano, o barulho do som tá muito alto Barulho do som, beleza A maleta foi recuperada O cara tem um guarda-chuva, mano, não, não vale Mano, essa partida não acaba, velho, parece que passou cinco anos Nossa, mano, que vale Terminou de guarda-chuva, mano, entrou aqui e tentou matar nós Não conseguiu na cara do vizinho, coitado Não, morri Ah, não Vai, mano, a partida não acaba logo Trinta segundos, vai, trinta segundos Esse cara também é maioqueiro do que tem Uma maleta de informações foi roubada Ah, já, não tem como não Nossa, mano, que isso Eu tava com a vida, achei, morri com um tiro Isso Isso Esse cara não dá uma enaipada ali, velho, posso que eu fale isso Ai, meu Deus Mano, a arma do Midas é muito chata, velho Tem como, mano, é três tiros pra me matar Maleta de informações recuperada Ah, você vai ficar aqui dentro comigo Mano, tá muito difícil, velho Mano, se eu ver que ele me deixou Isso, tampa Tem uma mina de guardaçova aqui, ó Uma maleta de informações foi recuperada A maleta tá aqui, ó Ai Mano, a arma do Midas, velho Não, 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 não vou dar capa não Ah, velho, como que eu morri, mano? Deixaram uma maleta de informações cair Deixaram uma maleta de informações cair Uma maleta de informações foi roubada Caba o cara já era, vamos perder essa bosta agora não acredito vitória dos atacantes ah não mano mano